Rapaziada, estamos aqui com uma isca, essa isca eu fiz com caixa de leite, mas eu vou mostrar pra vocês o diferencial dessa isca, ela é uma isca de 2 litros, feita com caixa de leite, então vamos fazer a transferência desse jatai aqui, aí vocês vão acompanhando na sequência aí, aqui é o seguinte pessoal, isso aqui é uma caixa de luz, o padrão de luz dessa aqui ó, e aí tem essa pilaça de cimento e logo ali atrás ficou um oco, um vazio, aí eu resolvi instalar essa isca aí, e capturou um jatai, vou mostrar pra vocês aqui pra vocês verem, ter uma noção, então aqui tá um relógio de luz normal, e ali atrás onde passa o muro, ficou esse oco, e eu encaixei essa caixinha, ficou perfeito, um lugarzinho perfeito pra elas midificarem, mostrar pra vocês, aqui tá o material necessário, que eu tô separando aqui pra gente poder fazer essa transferência, e aquela isca ali que eu vou mostrar pra vocês ali, ela foi feita da seguinte maneira, eu peguei duas caixinhas de leite assim, e fiz uma abertura com estilete aqui nela, nessa parte aqui, recortei ela assim, deixei ela toda aberta, a outra da mesma maneira, recortei, e uni as duas caixas assim pessoal, ó, e passei fita, uni elas dessa maneira, e passei uma fita aqui, pra elas ficarem bem presas né, não ficarem, não ficavam nenhum, e no caso daquela lá, eu cobri depois ainda com uma lona, dessa maneira. Uma das bocas aqui eu tapei com a própria tampinha, na caixinha de leite, e na outra boca, eu instalei um joelho, como vocês podem observar lá lá, naquele caso ali, eu instalei um joelho desses que a gente compra em materiais de construção né, mas você pode confeccionar seu próprio joelho de mangueira, que ele encaixa perfeitamente também na boca da caixa. Tem um vídeo aí ensinando como, como é que eu faço as minhas iscas, esse joelho né, você dobra, faz essa curva aqui, esquentando numa vela, no fogo, e aí você insere um pano aqui dentro, pra que quando você dobrar não venha a fechar. Então é bem simples pessoal, economiza bastante tá. Então esse joelhinho que eu encaixo na caixinha de leite, pra poder fazer a confecção das iscas. Então essa transferência também vai ser feita pra uma caixinha NM, modelo NM aqui, ela vai ser feita pra gente fazer essa transferência. A caixinha aí, acho que vocês já conhecem, quem acompanha o canal sempre vê aí. Ela tem uma tampinha aqui, traseira, com poliestireno aqui, que é essa parte que eu gosto sempre de usar pra que não haja propolização. Então primeiro eu coloco o poliestireno aqui, né, que é esse material, nós conhecemos como PVC. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu corto esse material, o material que eu utilizo, e a tampinha traseira, que é essa aqui. Bacana? Só estamos aqui mais pertinho agora. Eu vou primeiro fazer a retirada do tubo de entrada e adaptar ali na caixinha, que aí fica mais fácil pra elas reconhecerem quando a gente colocar a caixa no lugar, na outra aqui. Então eu vou retirar essa cerinha aqui delas. Vou usar essa pinça aqui. Geralmente quando a gente vai retirar ela quebra, mas não tem problema. O importante é que você tire um pouco do material biológico aqui, no caso a cera, né, que já tem o cheiro delas. Então tirei aqui o material. Vou colocar aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, pessoal, que eu tô sozinho aqui, tá complicado. Pera aí um pouquinho. Vou colocar a câmera aqui um pouquinho. Assisti na parede aí por enquanto. Pronto. Ali é só mesmo pra elas identificarem, né, depois que a gente fazer a retirada. Eu creio que eu vou ter que retirar ela pelo outro lado. Eu vou... Vou dobrar aqui o cano. Vou empurrar ela e vou retirar lá pelo outro lado. Não vou cortar o vídeo, não. Pra vocês acompanharem na íntegra aí. Então vou manter a caixa, pessoal, na mesma posição que ela se encontra. Então vocês podem observar que ela tem o tamanho, né, de duas caixinhas de leite... Unidas, como eu disse pra vocês. Então vou colocar ela aqui. E vou fazer a abertura dela. Eu envolvi ela com essa lona. Vou fazer a abertura dela agora. Retirar essa lona. Aí quando eu retirar a lona, eu volto com o vídeo aí pra vocês verem. Então aqui, pessoal, eu retirei a lona. Então olha aqui como é que ela está. No caso aqui, pessoal, ela tá na horizontal, né. Como ela tá na horizontal e ela tá aberta aqui no centro, então elas podem edificar dessa maneira. Podem colocar o ninho na vertical e usar o outro espaço pra armazenagem do mel. Ou então você pode instalar ela também na vertical com a caixa em pé, né, as duas caixas em pé. Olha a adaptação aqui, ó. Então aqui tá o joelhinho, né. E eu uni as duas caixas fazendo uma caixa de dois litros. Ok? Então, bem bacana, né, pessoal. Quer ver se você pode deixar mais tempo a isca no mato, né, que elas têm mais espaço pra se desenvolver. Sem contar que a caixinha de leite, ela é tetrapaque. Ela conserva a temperatura, né. Então é bem bacana. Tive uma experiência muito boa com esse modelinho de isca que eu fiz. Muitas capturas. E também com uma caixinha só também. Bacana. Olha aí, pessoal, que bacana. Então, como a caixa de leite é dupla, elas têm um espaço bem maior pra se desenvolver. Aqui eu fiz a abertura. Já tava assim, né. Como eu instalei essa na horizontal, pelo fato do orifício aqui, né. Não ter como eu instalar ela na vertical. Mas olha aí pra vocês verem. O espaço todo da caixa de leite. Então elas medificaram, usaram esse espaço aqui. A gente pode observar que elas armazenaram um pouco de alimento aqui na parte de cima. E o ninho se encontra aqui na parte de baixo, né. Logo depois do acesso do tubo de entrada delas. E ainda tem bastante espaço pra elas se desenvolverem aqui, né. Então, às vezes, se você instala uma isca dessa no mato. E quer deixar por mais tempo. 3, 4, 5, 6 ou até mais meses. Não tem problema nenhum, né. Mantém bastante a temperatura da caixa. Fica muito boa, né. Porque é uma caixinha de leite. Ok. Então, bem bacana, pessoal. Então, agora eu vou virar a caixa aqui. A parte do ninho eu vou colocar aqui em cima. E aqui é o espaço reservado só pra melgueira. O bom da melgueira embaixo. Porque quando você for fazer a abertura da caixa pra retirar o mel. Você pode colher esse mel aqui. Você pode cortar ele e deixar escorrer. Aí não tem perigo nenhum de escorrer no ninho. Porque o ninho tá preservado aqui na parte de cima. Bacana? Então, eu vou fazer a retirada aqui agora. Tá caixinha ali. Vou retirar o ninho aqui. Tá aí, pessoal. O ninho coube certinho ali dentro, né. Eu não vou tirar a cera aqui pra mostrar pra vocês, né. Pra depois elas não ter o trabalho de reconstruir tudo. Mas ele coube certinho. O material biológico tava todo aqui. Eu passei aqui pra parte de cima da caixinha. E aí tem o espaço da melgueira pra futuramente elas depositarem o mel. E aqui tá a caixinha já vazia. Né. Vou tirar esse pito aqui. Aproveitar ele. Esse joelhinho aí. Tá aí a caixinha. Agora eu vou fazer o fechamento dela. E deixar ela no lugar aí pra elas reconhecerem a nova morada delas. Bacana? Aproveitar que a gente tá falando de transferência que já tá aí pra caixa de leite, pessoal. Tá aqui o meu arsenal de caixinhas de leite prontas pra virarem iscas individuais e iscas duplas. Como eu mostrei pra vocês, né. Todas essas aqui já estavam com feromônio. Já passei a loção dentro delas. Aproveitar e dar uma dica pra vocês aqui. Eu utilizo um spray porque nós sabemos que a loção, se você derramar lá dentro da caixinha de leite, é muito ruim pra você fazer a retirada do material e reaproveitar, né. Então o que que eu faço? Eu coloco a loção dentro de um borrifador. E aí fica bem simples, pessoal. Eu viro a caixinha assim, ó. Eu viro a caixa dessa maneira. E com o borrifador eu encaixo ele aqui dentro. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês que eu tô sozinho aqui. Vamos ver nessa janela aqui só pra ter uma noção. Então eu pego o borrifador aqui, ó. Deixa eu virar a caixinha aqui, numa posição melhor. Encaixo o borrifador aqui dentro e... Dou umas três borrifadas dentro da caixinha e pronto. Ela fica já com a loção e não desperdiça. Então eu coloco o bico do borrifador aqui dentro dessa maneira. Dou umas três, quatro borrifadas aí dentro, né. Se quiser dar mais não tem problema nenhum. E... E pronto. A caixinha já tá pronta pra ser preparada. E aí você instala o joelhinho aqui e pode colocar ela na vertical dessa maneira. É uma ótima isca pra já tá aí. Não molha, é térmica, né. E o espaço da caixinha é bem bacana, né. Não tem necessidade de você utilizar um espaço muito grande. Se você quer pegar... Já tá aí. Você vai utilizar uma isca maior se você for querer capturar outros tipos de abelha, né. Que nidifica num espaço maior. Mas pra já tá aí uma caixinha dessa aqui é excelente. Bacana demais. E elas... E elas entram mesmo, viu pessoal. Caixinha de leite também, muito bacana. Então aqui já tá secando, né. Que eu... Ontem eu... Burrifei um bocado aqui. Então aí, pessoal. Vamos guardando as caixinhas de leite aí. Pessoal, transferência concluída. Ali a nova morada delas. As campeiras estão retornando aí. Encontrando já a caixinha racional. Aí logo logo elas reconstroem... O pito de entrada. E mais uma transferência aí concluída, galera. Bacana. Quem curtiu aí, deixa o joinha pra gente aí. Deixa o comentário. E até a próxima. Abração. Abração.